João 10, versículo 30 Eu e o Pai somos um Amém? Você percebeu que Jesus estava falando de duas pessoas O que eu estou dizendo? Um Porque é o princípio de unidade dentro da natureza Não há divisão entre Pai, Filho e Espírito Santo Em essência são? Um Nunca houve, não há E jamais haverá divisão nessa essência Ninguém entrou nessa unidade Nesse princípio de unidade Ninguém vai entrar Esse princípio é único, irmãos Amém? Um princípio chamado unidade Quando se trata desse princípio Que estava no Pai, Filho e Espírito Santo? E eu quero te convidar a pregênesis Dentro do capítulo 2, versículo 7 Nós vemos Deus criando um Olha o Cristo aí E formou Deus o homem do pó Da terra E soprou-lhe Nas alinas o folho Da Bíblia O homem perfeito Alma Vivente Viver Que transformou somente um Ser humano Ao criar A mulher Que seria o segundo Ser humano O que acontece dentro do princípio Chamado unidade Olha o capítulo 2 ainda Versículo 23 Deixará o homem Diz o homem Essa agora é a osso dos meus ossos E carne da minha carne Será chamada a mulher Pois o homem foi Tomada Portanto deixará o homem Seu pai e sua mãe E se virá a sua mulher Serão os dois uma só Carne Apesar de ser dois O princípio de unidade Continua Guarda isso por favor Esse princípio Chamado unidade Por mais que o inimigo Tenha lutado E esteja lutando Para desfazer Esse princípio Guarda isso Que você está ouvindo hoje Em nome de Jesus A pessoa Vem lá em Mateus 12 Em Mateus 12 Quando se trata de Divisão Olha o que Jesus disse Sobre divisão Versículo 25 Jesus conhecendo Seus pensamentos Diz-lhe Todo reino Dividido Quanto a si mesmo Será Arminar Todo reino Dividido Quanto a si Mesmo E esse reino De Deus Jamais Jamais Dividirá Jamais O reino De Deus Não vai Cair Jamais Porque o princípio De unidade Que está em Deus Ela é eterna Jamais Vai quebrar Esse princípio Portanto Quando Deus Criou O ser humano A ideia De unidade Na visão De Deus Continua Porém o pecado Entrou O pecado Conseguiu quebrar A unidade Familiar Mas não Quebrou O princípio Da unidade Em Deus Guarde isso Por favor Então Portanto Quando nós Demos o texto Daíso 43 Que Deus Diz A senhora Antes que houvesse Ti Eu sou E ressumindo Ele diz Operando Eu Quem Impedirá Ele está falando De uma ação Soberana Dele Que ninguém Vai impedir Ninguém Vai impedir E qual é O trabalhar De Deus Que obra Deus Está fazendo Que ninguém Vai impedir Temos que entender Isso agora Abra Gênesis Por favor Gênesis 12 Gênesis 12 Esse Deus Cujo reino Não sofreu E não Sobreado E visando Quando o pecado Entrou Ele está Atuando De uma forma Soberana Em minha vida E em sua vida Entenda isso A partir do momento Que nós Compreendemos O inimigo Pode empreender Todos os Gostos Para tentar Impedir a obra De Deus Mas se eu Me voltar Ao princípio De Deus Jamais O inimigo Vai conseguir Vencê-lo Jamais Vai vencer Você Operando Deus Aí Gênesis 12 Que Deus Paga Versículo 1 Ora O Senhor Deus Diz-se a Abrão Sai da tua Terra Da tua Parentena Da casa Do teu pai Para uma Terra Que eu Te mostrarei Falei De ti Uma 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 Grande Eu vou Fazer Uma Dentro O princípio De unidade De Deus É que Ele está Estabelecendo Uma Grande Nação É a base Nele A base Essa Unidade Que há Em Deus Esse princípio De unidade Que Deus Usa Para operar Essa Grande Maravilhosa Ação Do homem Fazendo Do homem Juntos Uma Nação Jesus Quando esteve Aqui na Terra Regrou A seguinte Oração Diz a Deus Ao papai As seguintes palavras João 17 João 17 Você vai receber um texto Mas para continuarmos a meditação de hoje Um princípio chamado unidade Por favor Capítulo 17 De João Ao que Jesus disse Amém? Amém Versículo 20 Eu não rogo somente por esses Mas também por aqueles Que pela sua Palavra Hão de crer Em mim 21 Para que todos Sejam Um Você percebeu que a todos É dizendo muitas pessoas Para um só princípio Um princípio chamado Unidade Sejam Um O texto continua Vamos lá Para que todos sejam um Como tu Ó pai O és Em mim E eu Em ti Percebe que o princípio Da unidade Está Como tu Ó pai O és Em mim E eu Em ti Nessa base Irmãos De unidade O inimigo Jamais Vai conseguir Atuar Jamais Vai conseguir É por esse ponto Deus Utiliza a base Que ele é Ele faz a obra Em você Ele faz a obra Em mim Ele faz a obra Em nós E essa obra Irmãos Que Deus faz Por favor Abra sobre mim E dizer que é E dizer que é 36 Versículo 26 E dizer que é O capítulo 36 Versículo 26 Eu Vos darei Um Coração Novo E porém Vós Com o Espírito Vou Tirarei de vós O coração De pedra E vos darei Um coração De Carne Porém Vós O meu Espírito Aleluia E farei Que andeis Nos meus Estatutos E guardeis Nos meus Juízes Quem faz a obra? Deus Deus Operando eu Quem Me impedirá Quem faz a obra É Ele Ele faz a obra Em você Ele faz a obra Em mim Ao ponto de 1 Coríntios Capítulo 6 1 Coríntios Amém? Amém? Na minha tradução Versículo 17 Diz O que, porém, se une ao Senhor é um Espírito como Ele. Olha para a versão aí na tela. Mas o que se une ao Senhor é um só Espírito como Ele. Veja bem, irmãos. Um só Espírito. É um princípio de unidade que vem de Deus. Para quem se une a Ele com Ele. Não é meu, não é seu, não é nosso. É Deus que faz isso. Ah, meu irmão. Esse é o trabalhar de Deus. Deus é que faz isso. Ao ponto de que quando nós, veja bem o que o texto está dizendo, mas o que se une, se torna o, esse imagem, o que se une é, Ele chama individualmente, chama você individualmente, individualmente, para que nele nos tornemos um. Nele nos tornamos um. E para isso acontecer, Deus muda algumas coisas em uma dos irmãos. Uma das primeiras coisas que Deus faz é renovar a nossa mente. Romanos 12. Não nos conformeis com esse mundo, mas transforma a pernulação do vosso entendimento. Deus nos faz entender quem Ele é e quem nós somos. Deus nos faz entender quem Ele é e quem nós somos e qual é o trabalho dEle na história. Deus nos faz entender, ao ponto de, guarda isso ali, quando nos tornamos um Espírito como Ele, em plenitude somos o quê? Primeiro Coríntios 2. O que nós nos tornamos um Espírito como Ele é, em plenitude? Cada um de nós, o que nos tornamos e o que passamos a ter. Olha o que Ele diz. Vistículo 15. O que é espiritual? Capítulo 2, capítulo 15. Porém, dizendo bem todas as coisas, e Ele de ninguém é disciplino. Versículo 16. Pois quem conheceu a mente do Senhor, para que eu possa instruir? Mas nós temos, nós temos a mente de Cristo. Por que que nós temos a mente de Cristo? Nós, ou seja, as pessoas que se tornam realmente espirituais. Vamos ver por quê, irmãos. Vamos a meio-vídeos 12. Meio-vídeo, capítulo 12. Versículo 12. Assim como o corpo é uma unidade, Assim como o corpo é uma unidade, Mas tem muitos membros. O texto continua. Mas tem muitos membros, e todos os membros, Sendo muitos, Tornam um só corpo. Assim é Cristo também. Apesar de sermos, Temos muitos membros, Temos um só corpo. Apesar de sermos muitas pessoas, Em Cristo, Somos um só corpo. Dessa forma, presta atenção. Por que que esse princípio de unidade, Em Deus, Não se desfaz? Porque ao trabalhar que Deus está fazendo, Ao ponto de quem compreende, O trabalhar de Deus, Se torna o quê? Nesse processo, Que Deus está fazendo na história, De cada um de nós. Se torna o quê? Efésios 4. Se torna o quê? Efésios 4. Vamos lá. Amém? Efésios 4, Versículo 15. Antes, Seguindo a verdade, Em amor, Cresçamos, Em tudo naquilo que é, O cabeça, Cristo, Ou a cabeça, Cristo. Amém? Cabeça toda, Corpo. Aí, olha o versículo seguinte, Olha o versículo interessante, O que acontece, Quando compreendemos, O trabalho de Deus? Versículo 16, Efésios 4, 16, Do qual, Todo o corpo, Bem ajustado, E ligado, Pelo auxílio, De todas as juntas, Segundo a justa operação, De cada parte, Faz o seu próprio aumento, Para edificação, De si mesmo, Em amor, O que acontece, Cada um de nós, Em Cristo, Passamos a cooperar, Um com, Os outros, Por quê? Porque, Esse é o princípio, De unidade, Trabalhado em, Trabalhado em nós, Por Deus, Deus trabalha em mim, Deus trabalha em você, E dessa forma, Nós cooperamos, Um com os outros, Para a edificação, Do corpo de Cristo, Ou seja, Quando compreendemos isso, Nunca ficamos só, Nunca, Nós ficamos só, Nunca, Ou seja, Tem sempre alguém, Irmãos, Ainda que você não perceba, Até mesmo você nem se sinta, Tem sempre alguém, Orando por você, Tem sempre alguém, Orando por mim, Glória a Deus, Amém, Tem sempre alguém, Intercedendo, Quando Herodes, Conseguiu prender, Os apóstolos, Queriam dizer, Tiago, E conseguiu, Ter a permissão de Deus, Matar Tiago, Ele pensou, Vou matar mais um, Ele prendeu Pedro, A igreja, Mesmo tendo, Sobvio a perda, De um, Que foi morto, Porque teve o pescoço cortado, O princípio de unidade, A igreja, Continuou, Ela continuou orando, Orando, O pelo, E Deus tira a perda, Da cadeia, Mesmo quando alguém, Pensa que está só, Não está, Porque quem atua, É Deus, Irmãos, Quem desperta alguém, Para estar olhando por você, É Deus, Quem escuta o clamor, É Deus, Quem opera, É Deus, Quem faz a obra, É Deus, E ninguém, Vai entender essa obra, Seja o nome, Seja o nome, Seja o nome, Quando você pensa, Que está só, O que acontece, Com você, Tem alguém, Intercedendo, E o Espírito, Está fazendo uma obra, Ele está fazendo uma obra, Sinenciosa, A obra, Deus, Ele está fazendo a obra, Ele diz, Que ninguém vai impedir, A obra, Deus, E ele está trabalhando, É por isso, Que Deus, Que Deus, Insiste muito, Que a seguinte, Quem tem ouvido, Ouça, O que o Espírito, Diz, Às igrejas, Porque quando eu escuto, O que o Espírito, Diz, À igreja, Preste atenção, Olha, A quem, Eu não vou dar ouvido, Guarde isso, Por favor, Quando eu escuto, O que o Espírito Santo, Diz, À igreja, Olha, A quem, Eu não vou dar ouvido, O Timóteo, Primeira carta, Primeira carta, Quatro, Olha bem, O Espírito Santo, Ele está falando, A gente mora, Na carta, Quatro, No 5, Primeiro, Olha bem, Olha bem, Paulo escreveu a Timóteo, A seguinte palavra, O Espírito, Porém, Expressamente, Diz, Que nos últimos tempos, Alguns, Aposnatarão, Da fé, Por que é que alguns, Vão se aposnatar, Porque vão dar ouvido, A Espíritos, Engrenadores, Mas, Quando eu dou ouvido, A voz, Do Espírito Santo, Eu não me engano, Você, Não se engana, Nós, Não nos enganamos, Sabe por quê? Porque o Espírito, Nos guia na verdade, Ele nos guia na, Palavra, E como somos guiados, Pelo Espírito, É na palavra, Que somos, Edivicados, É através da palavra, Quem é a palavra? É Cristo, Que é a palavra, Nós, E aí, O Paulo vai dizer, Para nós, Nesse sentido de Cristo, Primeiro de morte, Timóteo, Capítulo 3, Olha o que eu vou dizer, Para nós, Quando Deus, O pé, Essa obra, Essa obra, De edificação, Ele sabe, Algumas coisas, Interessantes, Olha o capítulo 3, Primeiro de morte, Versículo 11, Pois ninguém, Pode pôr outro fundamento, Além do que já está posto, Qual é? Jesus Cristo, Amém? Olha bem, Primeiro de morte, 3, 11, Ninguém pode pôr outro fundamento, Amém, Irmãos? Nesse caso, Peça atenção nisso, Esse texto é errado? Rota aí, Para nós vermos, Esse texto colocou na tela, Efegem ótimo? Então, Perdão, Coríntios, É, Estou tendo vocês assim, Um gás, Que garia, Não, Perdão, Vamos ter errado, E aí, Primeiro de morte, 3, 11, Vocês estão olhando assim, Assustados, Eu estava quente, Tem a Coríntios 3, 11, Amém, Irmãos? Perdoem, Eu estou vendo certo, Estão errado, Estão errado, Então, Volta ao texto, Vamos lá, Pegar juntos, Irmãos, Porque ninguém pode, Lançar outro, Além do que já está posto, Que é, Jesus Cristo, É o único fundamento, Quando nós estamos filmados, Nesse fundamento aí, Que é Cristo, Olha o que acontece com a gente, Abra lá, Lucas capítulo 6, Lucas capítulo 6, Lembra de ouvir, Quando ouvimos o Espírito Santo, Olha o que ele diz a palavra, Lucas capítulo 6, 46, Por que me chamais, Senhor, Senhor, E não fazeis o que eu mando? 47, A qualquer que venha a mim, Ouve a minha palavra, E as que o atrevo em prática, Eu nos mostrei a quem é, Semelhante, Vamos juntos, No parâmetro em noite, Por favor, Vinha na terra, É que se a gente era grande, Eu avalou um homem, Que, Edificando uma casa, Calou a rua, Abriu profunda bala, E pôs os seus acessos, Sobre a rocha, Vindo a enchente, Para ter um ímpeto, Abra a noite, Naquela casa, E não a pôde abalar, Porque tinha sido bem, E dificilada, Quem ouve a minha palavra, E a coloca em prática, Está livre, Está livre de, Sofrer, Ataque das enchentes, Não, Desvenda a paz, Não, As torrentes de água vão vir, Vão, Só tem um detalhe, A casa, Ela não vai ser nem, A balada, Mas qual o segredo? Porque ela é classificada, Sobre a, Rocha, Quando somos, Edificados sobre a rocha, Essa casa, Ela não será, A balada, O que significa enchente? Para nós, No pronto final, Dessa meditação de hoje, O que significa enchente, Esse ímpeto, Essa torrente, Que vem contra a igreja de Deus, Votem a Efésios, Por favor, Quarto, As enchentes, Que vem contra a igreja, Está aí, Amém? Vamos ler, Vamos ler alguns versículos, Para entendermos, O trabalhar de Deus, Na edificação da igreja, E qual seria, A gente acha, Que não vai dar certo, O inimigo, Não vai conseguir, Quando esses princípios, Esse princípio de unidade, Está na vida da gente, Amém, Irmãos? Vamos lá, Capítulo 4, Versículo 11, E ele mesmo, Deu uns, Para apóstolos, E outros, Para profetas, E outros, Para evangelistas, E outros, Para pastores, E, Doutores, Olha o versículo 12, Tendo em vista, O aperfeiçoamento dos santos, Para o desempenho do ministério, Para edificação do corpo de, Cristo, Olha o 13, Até que todos, Cheguemos à unidade, Da fé, E do pleno conhecimento, Do Filho de Deus, A perfeita, A humanidade, A dedica, A estrutura, A plenitude de Cristo, Olha o 14, Qual a corrente que vem, 14, Olha, Para que não sejamos mais, Meninos, Impostantes, Levados a redor, Por todo o vento, De, Doutrina, Pelo engano de homens, Que como as coisas, Induzem, Ao erro, Quando somos edificados, Por trabalhar de Deus, Quando o inimigo vem, Com essa, Com esse vento de doutrina, Ele usa homens, E homens, Representa o que na Bíblia, Irmãos? Pocalipse capítulo 17, Capítulo 17, Capítulo 17, Amém, Irmãos? Versículo 15, Então, O anjo me diz, As águas que vices, Onde se assenta, Constituta, São povos, Mutidões, Nações, E línguas, O inimigo vai levantar, Multidões, Contra a nação, Essas águas, Bravias, Que poderá usar contra você, Contra a igreja, Poderá se levantar, Contra a nação, Mas Deus diz, Estabrano, Farei de você, Uma grande, Nação, Essas águas das nações, Ou essas pessoas, Que representam águas, Poderão ser usadas, Por mim, Contra você, Mas, Justificado sobre a rocha, Você não será abalado, Nós não seremos abalados, Amém, Porque o princípio da unidade, É o próprio Deus, Quem atua, É Deus, Quem faz a obra, É Deus, Quem edifica, É Deus, E quando ele diz, Antes que houvesse dia, Eu sou, E termina o meu ciclo inicial, Dizendo, Operando eu, Quem impedirá? Ele está dizendo, Quando eu faço, Eu faço, E ninguém impede, Valem mãos, Váde-os, Por favor, Sem ser tão detalhista, A gente tem passado, Por tantas experiências, Difíceis, Na caminhada que eu estava, Num momento da minha vida, Eu vi de um certo, Homem, Que eu iria cair, Vamos ver aqui, Que situação não foi, Eu não estou ajudando, Ninguém com essa palavra, Mas quem disse, Que eu ia cair, Já foi, Espero que Deus, Tenha me desigualde dele, Eu estou aqui, E sei que não estou aqui, Porque sou melhor, Nem pior, Que aquela pessoa, Mas estou aqui, Porque Deus, Nem me sustentará, Na época em que eu ouvi isso, Eu chorei muito, Durante quase um ano, Teve uma, Uma noite, Na minha vida, Nessa época, Entenda agora, O final dessa meditação, Que eu achei, Que estava sozinho, Eu disse a vocês, Que quem está com Deus, Ou quem está, Só, Só que somos imitados, Somos humanos, E dentro da nossa humanidade, Em algum momento, Você passa, Você se sente, Isso só, Mas quando Deus disse, Olha, Vou estar com você, Todos os dias, Ele não falou, Esquimado em nada, Em ninguém, A não ser ele mesmo, Ele é fiel, E quando eu achei, Que estava só, Em que aquela noite, Em que os planos, Noites da minha vida, A minha alma, Estava angustiada, Eu me lembro, Que eu acordei, Eu gosto muito de ler, E eu, Levantei, Me preparei, Para trabalhar, Aí eu, Peguei um livro, Para ler, E eu, Entendendo de um trem, Em um lugar, Segurei, E comecei a ler, Um livro, E o livro, Dizia o seguinte, Ele estava, Em uma corrida, Beneficente, E na liga, Beneficente, Pessoas que não me conheciam, Me serviam água, Me ajudavam a correr, E eu continuei, E ele dizia, Já pensou, Que se fossem, Pessoas, Conhecidas, Me dizendo, O que você está fazendo aí? Cai fora, Você não sabe, Que vai correr, E o escritório dizia, Isso aconteceu com Jesus, Na hora mais difícil, Ele ficou só, Só, Quando se trata de homens, Mas Deus, O domo deixou só, E eu continuei, E esse livro dizia, Na hora de Jesus, Eu venho por Judas, Jesus veio para Judas, E disse, Aqui que é a sua vida, E ele dizia, Então no livro, Só Jesus podia, Chamar um traigo, Porque, Amigo, Mas Jesus continuava, Dizendo, A peste dela, Chegou, Ele sabia, Que quem estava atuando, Era o inimigo, Tentando impedir, De fazer a obra do Pai, E ele continuava, Dizendo assim, Olha, A sua volta, Não é quanto a carne, Não é quanto o sangue, Mas como as vossas, Espiritas da maldade, Na igreja, E os céus, Eu chorei de alegria, Porém, Deus obrigado, Porque o Deus vai dizer, Remestido de Cristo, O da armadura de Deus, Para que você possa, Estar, Vem, O dia mau, O dia mau, Vem, Mas se você estiver, Remestido de Cristo, O da armadura de Deus, Nesse dia, Por mais que a luz, Seja maior, Aparentemente que você, Nunca será maior, Do que o seu Deus, Porque quem opera em você, É ele, Que trabalha em você, É ele, Que trabalha em nós, É ele, Que não nos deixa só, É ele, O todo poderoso, É ele, É ele, Aleluia, Por isso, Quando, Você perceber, Algo, Como você vai ler, Se não se chama, Como você vai ler, Vamos ler, Hebreus 10, Vamos estimular, Um aos outros, Como já falamos, A gente ajuda, Um aos outros, Somos canais de bênção, Amém irmãos, Somos canais de bênção, Amém, Hebreus 10, Paulo diz algumas coisas interessantes, Que eu leio com você, Versículo 19, Portanto, Irmãos, Temos a dia, Para entrar no sangue dos santos, Pelo sangue de Jesus, Pelo novo, E pelo caminho, Que ele nos consagrou, Pelo véu, E está pelo seu sangue, Ou pelo seu corpo, E tendo grandes assentos, Sobre a casa de Deus, Cheguemos no verdadeiro coração, Em plena certeza de fé, Tendo o coração purificado, Da má consciência, E o corpo lavado, Com água limpa, Guardemos, Virgem a confissão, Da nossa esperança, Pois fiel, É aquele, Que fez a, Promessa, 24, Consideremos, Com os alunos, Para nos estimularmos, Ao amor, As duas mãos, Na abandona, Nossa, Congregação, Como é o costume de alguns, Antes, Adiverem, Estimularmos, Uns aos outros, Quanto mais, Tanto mais, Quanto vezes, Que vai se aproximando, Aquele, Dia, Estimule, Motive, Ajude, Seja um canal de Deus, Aleluia, Olha o capítulo 12, Quando nós compreendemos isso, Olha o que o povo vai dizer, Hoje, Vou dizer Deus, Capítulo 12, Versículo 12, Portanto, Fortaleceis, As mãos, Cansadas, E os joelhos, Vacinantes, Fazer, Veredas, Direitas, Para os nossos pés, Para o que é, Mano, Não se desvie, Interamente, Antes, Seja, Curado, Significa isso, Irmãos, Na caminhada, E alguns momentos, Somos abatidos, Somos até feitos, Em alguns momentos, A nossa fraqueza, Aparece demais, Em alguns momentos, Se depender da nossa força, Acabou, Mas não estamos só, Tem sempre um canal, De Deus, Para nos ajudar, Sempre um canal, De Deus, Quantos, Já surgiram na minha vida, Quantos ainda surgiram na sua vida, Quantos ainda surgiram, Eu não sei, Mas uma coisa eu sei, Quem está fazendo a obra, Identificação, É Deus, E enquanto a obra não finalizar, Deus sempre vai usar alguém, Para ajudar a mim, Para ajudar a você, Para ajudar todos nós, Pois simplesmente, Somos canais, Da ação do Espírito Santo, Nós não fazemos a obra, Mas somos canais, E como somos canais, É porque estamos à disposição, Daquele que opera, Amém irmãos? Aquele que opera a obra, É que usa a gente, Para ajudar todos nós, Para os outros, Um versículo chamado, Comunidade, Sabe o que vai acontecer o avô, A noiva vai voltar com o noivo, E quando a noiva voltar com o noivo, Vai se concretizar, A obra que o noivo está fazendo, O noivo comprou uma noiva, Suja, O noivo comprou uma noiva, Uma noiva amagulada, O noivo comprou uma noiva, Perdida, Sabe o noivo, Está purificando, A para a glória de Deus, Pai, E Deus, Não ele está perdendo, De parte, E se desa disso, O dia que Jesus voltar, Todos aqueles, Que porventura, Estão dando ouvidos, A voz do Espírito Santo, Estão desse jeito, Finalizando a direção de hoje, A absolvida em verso 5, Como Jesus voltar, Verso 5, Alguma que a igreja será, Veja como a igreja é, E veja como a igreja será, 5, 25, E perde 5, 25, Vós valer dos amaias, 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 E assim mesmo se glorificou, Assim, Volta o versículo 25, Volta o 25, Vamos rejuntos de nós, Vamos rejuntos de nós, Vós valer dos amaias, 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 para apresentar a si mesmo igreja gloriosa sem mato sem ruga nem qualquer coisa semelhante mas santa e irreprecível é assim que a igreja será amém? você viu isso? amém parabéns Senhor Jesus amém amém as nossas mágoas vão se desaparecer vão se desfazer as rugas se desfalarão seremos puros e perfeitos para o casamento amém obedece a Deus quem me pedirá ficamos em pé curta uma cabeça por favor fecha os teus olhos vamos afogar-nos o grupo que eu tomo atenção tão bonita tão conhecida o Espírito Santo está em você será que você tem certeza disso? pensa aí o Espírito Santo está em você não olha para as suas fraquezas olha o que Deus falou eu vou colocar em vocês o meu Espírito eu vou fazer a obra em vocês abrindo o coração nessa noite fala com Deus agora eterno Deus há centenas e centenas de irmãos espalhados pela terra a igreja ainda é imperfeita espalhada por todos os lugares aqui dentro o Senhor nesse pequeno luz presente está uma pequena partícula dessas pessoas para qual o Senhor Deus Espírito Santo e nós agradecemos por isso porque se eu fosse o Espírito Santo que nos ajuda em nossas fraquezas que intercede por nós que nos ensina que nos guia em toda a verdade certamente não seria possível para nós Pai no nome de Jesus eu sei que tu está fazendo uma grande obra e essa tua obra Senhor ela é perfeita não importa meu Deus o quanto o inimigo tem tentado lutar contra a igreja ele jamais vai conseguir impedir a tua obra Senhor ele jamais vai conseguir impedir a tua obra em mim ou em nós porque quem faz a obra é o Senhor simplesmente nós precisamos a ouvir a ti simplesmente precisamos nos entregar a ti Pai Deus em nome do Senhor Jesus que nessa noite nessa ambiente aqui mais de uma vez o Senhor toque profundamente em paz o Senhor o Senhor atua poderosamente no íntimo de cada ser aqui presente Pai para continuar essa obra que era do pensamento essa obra de reivindicação nós abrimos mão de tudo Pai mas não podemos abrir mão de ti Pai o Senhor é a razão da nossa vida Pai o Senhor é a razão do nosso respirar Pai seja conosco Deus seja que a igreja nesse lugar Pai portareça Pai um ano de cada um de nós Pai e que sejamos canais realmente de bênção de intercessão nos aos outros auxiliarmos nos aos outros para a educação do corpo de Cristo nessa terra faz de mim Senhor faz de cada um de nós canais de bênção dá-nos esse princípio em nossos corações que a tua bênção esteja aqui Senhor presente em cada vida em cada família representada aqui Deus consolve fortalece sustente teu povo em nome do Senhor Jesus que a tua paz seja abundante em cada coração nós agradecemos pela obra que o Senhor está realizando não só hoje mas em todo esse tempo é o Senhor do meu palhão quem pensou que nós estaríamos caídos nós estamos em pedra que o Senhor nos sustentou aleluia aleluia estamos aqui pai porque o Senhor segurou a gente aleluia o Senhor que segurou pai o Senhor que operou meu Deus estamos somos gratos a ti por isso porque sentimos o teu trabalhar em nossos pragas sentimos se está mudando em nossos pragas só tem parado aos nossos corações aleluia glória o teu nome Senhor te exaltamos o meu Deus te bendizemos por toda a grande alma nós podemos sentir o teu amor acordou Senhor podemos sentir o teu caro em nossa vida Senhor aleluia quando a gente pensa que não vai dar mais quando a gente pensa que não vai conseguir o Senhor nos levanta aleluia o Senhor nos levanta o Senhor nos sustenta e a caminhada continua e eu sei pai que até o último dia o Senhor nos sustentará aleluia o Senhor e o Senhor nos sustentará e sempre teremos um novo canto em nossos águas o hino de louvor aqui Senhor aleluia o hino de louvor aqui pelos teus águas aleluia obrigado Senhor obrigado Senhor obrigado meu Deus obrigado Senhor obrigado meu Deus te glorificamos por isso Senhor aleluia santo 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 é o meu nome Senhor os meus irmãos abrimos 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 nossos corações de Tua grandeza nos prostitamos a Tua santidade aleluia aleluia reconhecemos nossa melhoria Deus e te glorificamos por isso nunca estaremos só Deus o Senhor é fiel em Tua obra o Senhor é santo em Teu caráter o Senhor é justo o Senhor é digno de glória e Deus é um povo chico inicia graças amores que santo 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 o Senhor aleluia glória 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 Senhor glória 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 santo santo o Senhor aleluia glória Senhor aleluia milho Senhor amor